De um certo tempo para cá A felicidade esqueceu de mim A minha vida transformou-se Eu não esperava que fosse assim A vida é um grande jogo O destino muda e a gente padece Às vezes procuro esconder Mas de vez em quando o meu pranto desce Amar como eu amei E não encontrei a felicidade O amor me deu por capricho Somente o direito de sentir saudade Meu pranto é a testemunha De quem tanto sofre problemas de amor Se eu morresse amanhã Seria o remédio para minha dor Meu pranto é pranto sublime Porque imudece com a solidão Meu pranto fala de tristeza Fala de saudade e recordação Amar como eu amei E não encontrei a felicidade O amor me deu por capricho Somente o direito de sentir saudade Amar como eu amei Amar como eu amei Amar como eu amei E não encontrei a felicidade O amor me deu por capricho Somente o direito de sentir saudade Amar como eu amei 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 Amar como eu amei